Olá, meu nome é Lily. Bem-vindo à minha padaria. Vamos fazer bolos, donuts e várias sobremesas juntos. Eu vou me vestir bem. Aham! Aham! Perfeito! Estou com fome. Eu gostaria de algumas sobremesas. Vamos começar a preparar as sobremesas. A CIDADE NO BRASIL Cubra-o com farinha e ele estará pronto. Legal! Ficou ótima! Obrigada! Tenha um bom dia! Gostaria de comprar uma sobremesa. Eu adoro sobremesas.